Música Fala galera que acompanha o Mundo dos Disques Finalzinho de tarde, vai dar 6 horas Acabei de receber, bonito Ó, neon Neon Jumbo Olha o tamanho do neon Tá bonito hein galera, não é aquele magrinho não Esse aqui tá bonitão Então ó Vieram 300 neões E 100 otocínculos Então na verdade a reposição, peixe que a gente já tinha na loja Só fazendo a reposição pra não faltar Peixe que a galera compra muito, gosta demais Neon e otocínculos pra dar aquele Né, aquele gás nas algas Lembrando que pra comer algas Além do otocínculos a gente tem O parotocínculos Esse aqui ó É lá de Manaus E temos também o parotocínculos do Rio São Francisco Que aguentam pegar Mais neutro pra alcalino Tá vendo ali? Todo pintadinho Então Quer refazer a equipe Algueira? Vem pro Mundo dos Disques Vem pro Mundo dos Disques Obrigado.